Salve, salve minha tropa! Quem falou é o Charlene. Cara, o vídeo de hoje vai ser sobre umas informações aqui que eu tô trazendo pra vocês em relação aos caras, né? Tipo, o Luqueta, o Nobru, o Bach, o Ruyter, que eles se envolveram numa confusão ali, aparentemente na vitrine, né? E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês da menor maneira possível, certo? Mas antes, quem quiser fechar uma divulgação aqui no canal, chama no e-mail charles.590.com Tamo fechando várias, valeu? Quem falou sobre esse rolê todo foi o Oruan, porque o Oruan acabou fazendo show nesse dia na vitrine. Eu vou mostrar pra vocês da menor maneira possível, mas antes, se liga só, a plataforma não tá notificando vocês, então cancela a sua notificação e ativa novamente, eu vou ficar por dentro de tudo que acontece nesse cenário, certo? Vamos direto ao ponto aqui. Cara, o Ruyter explicou mais ou menos como é que foi a briga, né? Tipo, o que começou, a confusão começou por causa do Ruyter, né? Então, tipo assim, o cara invejoso foi pra cima do Ruyter. E, enfim, ele explicou aqui direitinho da menor maneira possível. E ele mesmo falou que não é de briga, né, mano? Ele procura fugir de briga. Então, só pega a visão. Mano, eu também... É porque o Gabo, ele parece ser o cara que vai fazer amizade com o maluque a brigar com ele, né? É, ele é tranquilo. Já o Cabrito, eu acho que se for pra cair na mão, ele vai... Ele vai botar todo o ódio pra fora na luta. Faz sentido. Você tem um ponto. Deixa eu ver. Não, o resto você não vai conhecer, mano. Bora? Só pelo nome a gente sabe quem ganha. John vs. Luqueta. John vs. Luqueta? Cara, o John, ele é muito parrudo. Só que o Luqueta é sujeito ruim, velho. Os caras falam que o Luqueta tá jogando até copo por aí, velho. Eu te mostro um vídeo, velho. Não, mano. Mostra aqui assim. Eu vi faltando minutos antes de abrir a live. Caralho, o pau quebrou, hein. Ah, gente, é que ontem... Tipo assim, eu não tenho nada a ver com o bagulho. Deu um... Aí a gente tava lá tranquilo e rolou uma confusão. Do nada. Eu sou da... Mano, eu sou da paz total. Na hora da confusão, sua segurança faz assim, assim, ó. Então, eu... É... Um cara do nada, invejoso, pegou e jogou um copo de uísque em mim, assim. Boom. Do nada. Fane tu que começou a briga? E eu não faço nada. Eu só, tipo assim, eu só fui pra trás. Você jogou o copo em mim? Aí ele lambiu o uísque. Mas, tipo, ele jogou o copo de uísque em mim. É o cara. Tu não sabe qual é do cara, se ele tá com alguma coisa, o que ele vai fazer. Meu filho. É... Segredo é fugir de briga. Meu segredo é não me envolver com briga. Ao sair da briga, assim, né? Ele jogou em mim, eu saí. Aí os seguranças viram. O segurança tem que ir pra minha frente. Porque vai que o cara tá com uma arma, tá com uma fata, quer fazer alguma coisa. Dúvida antes de você terminar. Quando você contrata um segurança, você tem como ser, tipo... Tipo, dar as coordenadas pra ele, tipo, modo de ataque, modo de defesa, modo controlador. O videogame? É, tipo assim, ó, segurança, vou te contratar. Se alguém mexer comigo, eu quero ataque. Contra-ataque. Se alguém mexer comigo, eu quero modo de defesa. Defesa, sempre defesa. Sempre modo de defesa. Então, se o cara jogou água aqui no C, você fez só assim, o segurança colocou. Aí a gente falou pro segurança da boate, tal. Pô, aquele cara ali jogou o bagulho em mim, tem que tirar. Os seguranças da boate foram tirar, mano. E o cara saiu se remexendo. Tá ligado? Não teve nada a ver com a gente. Aí, os cara que é meu fã, foram pra cima do balandro, velho. Moleque, aí os cara começou uma briga generalizada no bagulho. Mas não, eu no Bru, Luqueta, a gente não se envolveu em nada não, velho. Rapaz, tem um vídeo aí que depois tem que rodar que é o No Bru brigando. No Bru briga, hein? Que isso, velho. Moleque, o No Bru deu na cara do Bach, que meu amigo, foi TK na hora. Nunca viu? No ano novo? No ano novo? Eles me falaram. Meu irmão, o No Bru tava dando só TK. Os cara, tira o No Bru que tá atrapalhando. Os cara tirou o No Bru, meu amigo, qualquer coisa. Caralho, aí, tu já viu? O apelido do Luqueta é o Lebron Jameson. Rapaz, é mesmo? É, aqui, ó. Deixa eu ver. 20 segundos. Ele pula a 3 metros de altura. Caralho, meu irmão. Fizeram um monte aqui, ó. Mano, acho que o Luqueta subiu ali pra jogar. Não sei, viado. Ele bateu com a mão no teto. O teto tem 3 metros de altura, mano. Aí, ó, tem isso, mano. Tipo assim, o cara que ele vai brigar, ele tem que saber se ele sabe brigar. Porque se ele não souber, a confiança dele já vai tá lá embaixo, mano. Se ele tomar o primeiro aqui, já é. Cara, o segredo da briga é sair de perto, velho. Sempre. Vai brigar com o quê? Vai brigar no máximo, né, velho? Porque a gente tem que ver também que essa filmagem dessa briga eu não gostei, mano. Não deu pra entender nada, velho. Mano, o cara filmou com a calculadora, uma tangerina, sei lá. Não deu pra entender a briga, eu não gostei, mano. Mano, não deu pra ver nada, velho. Tá aí no Twitter, rapaziada, tá aí no Twitter. Mas tipo assim, não teve nada a ver no Bru, Luqueta, eu, ninguém participou disso não, tá ligado? Botaram lá que a gente participou, a gente não participou nada. Fora de briga, hashtag passo. Então por isso que eu acho, tá ligado? É pau a pau. Se for box normal... Hoje, vamos colocar. Box normal, o John leva. Hoje é box. Hoje é box. Hoje é box. Box normal, a John leva. Se for UFC ou briga de rua, o Luqueta leva. Porque o Luqueta é bicho ruim, velho. Luqueta criada onde? Daquilo é de onde? CDD, de algum lugar. Caralho. Ele é... Mano, ele é... Ele na briga, ele é sujeito ruim, velho. Todo mundo fala isso. É o tipo de cara que o que ele tiver... Não, ele pega um... O cara pode ser grande, mas ele é ruim. Ele vai... Ele é... O Luqueta é brabo disso aí. Obrigado. Os caras estão falando com o Domínio ali, velho. Não, Luqueta, ele conhece... Pô, não sei nem se podia falar, mas ele conhece a galera do... Ele anda quase geral, respeitado, Luqueta. É mesmo? É, pô. Luqueta é daquilo em mar também, né, mano? É tu também, né? O Luqueta direto e resto tá com o meio. É porque assim, né, mano? Tem a parada do pôquer. Você joga pôquer? Às vezes. Faço lá em casa. Então, pôquer... É tipo assim, mano... Você secar a fonte é muito rápido, velho. E eu fui jogar com uns caras que eles eram muito bons. Só que tipo assim, pô... Tava todo mundo jogando, não queria ficar chupando o dedo, né? Eu fui tentar jogar, mano... É tipo assim, eu fui tentar dar uma blefada... Qual o mínimo? A dos picas, eu não quero chegar. Não, tu nem quer, né? É embaçado, é embaçado, mano. Tu resta pra perder antes. Só que, quando você chega na mesa do pôquer, os caras que você vai blefar... Não é igual aqui em casa, aqui a Rezende, meus amigos, que a gente dá uma blefadinha e rir. Os caras sabem qual que é a probabilidade de você ter sei lá o quê, a probabilidade de sei lá o quê. Então, quando eu blefei, os caras meio que... Eu vou. Eu falei, mano, é possível que esse cara não acreditou no meu blefe. Ou então, eu realmente fui muito mal. Eu imagino que tu blefando. Sabe quando você vai falar... Eu sei que você vai... Deu isso, mano. Aí eu perdi meu dinheiro e saí fora. Não, tá maluco, eu não jogo não. Mas tem uma galera que joga muito. Que joga bem, né? Porra. E ganha e perde dinheiro também. Não, mas tu, deixa eu ver. Tu contra uma luta que seria legal. Eu contra o Tô Duro. Eu já falei contra o Tô Duro. Tô Duro? Eu acho que... Você conhece o Tô Duro? Tô Duro. Tô Duro. Não. Não conhece o Tô Duro? Não. Não, Tô Duro dá não. Tô Duro é embaçado. Tô Duro é grande, mano. Tô Duro agora tá treinando com o Matuê. Não sei mais como é que tá essa mistura. Caralho, Matuê, tá rasgado demais, cara. Caralho, moleque. Caralho, imagina o Matuê contra... O Matuê, ele brigaria fácil contra o Tô Duro. E eu acho que aí daria uma briga da hora. Você não acha não? Daria. Mas é só um amigo, né? Então... Ah não, mas nenhuma briga pode ser por inimizagem. Tem que ser briga por conteúdo, né? É, é porque o... Aquele stress talk que a galera faz, né? Exato. Meu pai pediu pra eu mandar... Vira e mexe meu pai e fala assim, ó. Grava um vídeo aqui pro... Pro filho de uma amiga minha. Aí, ó. Vou ligar, hein? Jairzinho. Meu anão? Abaixei, abaixei. E aí, caralho? Pô, tô aqui, ó. Nesse mercadinho aqui, ó. Nós estamos chegando então, mano. Seguinte. Hoje, infelizmente, a gente não é amigo mais não, fechou? Por quê? Porque agora... Não, tu é meu, Jair. Esse aqui é inimigo hoje, pô. O time dele... Ah, demora, mas é inimigo, parceiro. Ô, deixa eu te falar. Papo reto. Por um acaso, você... Uma pessoa que chegou a falar sobre foi nada mais e nada menos aí Coruã, tá ligado? Vários famosos comentaram. E vários falaram que também não tava envolvido. Que, tipo assim, foi uma confusão que rolou ali, mas logo acabou. O Oruã falou o seguinte, né, mano? Eu vou estar aqui com o Menorzinho22 falou. Ele falou assim, ah... Meu show deu o que falar na vitrine, pá. Tá ligado? Porque era o show dele, pá. E aí? O que vocês acharam, Tropinha? Deixem nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal. E compartilhar pra todos.